Mais uma notícia do Big Brother pessoal chegando, mas antes deixa o seu like aí no nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. Mais uma polêmica pessoal que acaba de chegar, gente, para quem está acompanhando aí, gente, no Perpervil, Tomitila e Fred estão aí no quarto branco dentro do carro da Chevrolet. E o Fred acaba de desistir deste quarto branco. Será, pessoal, isto mesmo? Os internatos estão comentando que o Fred ficou bastante agonizado, chateado com todas as falas da Tomitila, gente. O Fred, por um momento, perdeu a paciência e falou consigo mesmo ali bem baixinho que deu para ouvir se essa garota continua assim. Vou desistir porque eu não estou suportando mais. A prova de resistência aqui é aguentar ela do meu lado, disse ela, gente. Disse ele, na verdade, pessoal. Fred também disse na cara dela, sim. Você quis se vitimizar ao vivo? Você está se achando Julietona do negócio? Tomitila, na mesma hora, diz assim. Só existe uma Juliette e o meu nome é Tomitila Barros e não me chama de Domi. Disse ela bastante revoltada ali com eles, pessoal. Isto mesmo está dando o que falar aí, pessoal, nesse quarto branco. Quem será que vai desistir? Pelo que estamos vendo aí, gente, pelas falas, né, gente, principalmente da pressão ali da Tomitila, parece que o Fred não vai aguardar por muito tempo ela do lado ali, pessoal. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isto. Os internautas estão comentando muito, pessoal, que o Fred está reclamando muito ali sozinho de estar do lado dessa mulher que não está aguentando mais, suportando ela do lado ali, enchendo o saco, pessoal. Quero saber a opinião de vocês. Se vocês acham que realmente ele vai desistir, comente aqui abaixo. Deixe aqui nos comentários. E é isso aí, gente. Assim que surgirem mais informações sobre o quarto branco, eu trago para vocês aqui em primeira mão. Ficou por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.